Música Nosso maior colaborador em previsões climáticas é Caicoense de Palma, Chico Elpídio e retorna hoje ao nosso canal prevenindo aos nordestinos sobre a temporada de chuvas que se aproxima e promete duração de pelo menos seis meses, principalmente no semiárido do Rio Grande do Norte. Como ele sabe, lendo na natureza, confiram e admirem-se com a habilidade e sabedoria do nosso amigo. Eu digo, um chuveiro que apareceu por aqui, coisa que não se via há muito tempo, viu? Esse chuveiro que aparece aqui agora, ele apareceu, ele tinha aparecido em 1942. É um fenômeno que não é raro, apareceu em 50 também. Mas não tem nada a ver com o próximo inverno, viu? Eu vou só dar os números. É, 1947 choveu acima da média, acima de mil milímetros. Aí, houve esse chuveiro em meio de novembro, que é o mês que se diz que choveu em novembro, o forte mando é seco. Mas, 48 aqui choveu, é, mil cento e sessenta e um ponto um. Quer dizer, um ano bem acima da média. Aí, quando foi em 50, choveu 45 milímetros. Aí, 51 só choveu, 251. Quer dizer, um ano choveu muito, o outro também não choveu. Não tem tudo. Agora, o que se diz muito é que quando choveu em novembro, o próximo inverno pode ser tarde também. Isso são coisas que o pessoal mais velho falava, que nós tínhamos esse fenômeno. Olha, o ano, vou falar como foi a cinza no ano passado, para você ver como foi. O ano passado, a cinza chegou antecipada. Ela chegou por aqui no mês de agosto. Dia 15 de agosto já tinha uma cinza muito forte. E ela foi, o resto do ano todo, foi muito longa. Isso, sinal que o inverno começou aqui em dezembro e até setembro ainda chovia. Certo. Esse ano foi diferente. A cinza atrasou. Ela só chegou depois do dia 15 de setembro. Sinal do inverno tarde. Certo? Depois ela continuou. E tem sido uma cinza bem normal. Agora, temos essa coisa do inverno ser tarde. Agora, de chover em novembro, já está provado e comprovado, que pode um ano chover em novembro, no outro ano, que pode ser, que tem o inverno até acima da média, como não teve em 48. Portanto, é isso o que se sabe da chuva e o que eu estou pensando que vai acontecer. Esse ano, a chuva foi acima da média aqui, né? Até o inverno aí na região, até maio, choveu muito, né? Aqui, com essa chuva da agora, chegou a mil e vinte e um milímetros. Choveu muito, muito. Em Caicó deve ter chovido também. Aqui, eu estou dizendo do provimento da Palma, certo? Com essa chuva da agora, choveu no ano até agora, mil e vinte e um milímetros. Porque esse ano choveu aqui todos os meses. Todos os meses pode ter sido menor chuva, mas choveu. Foi um ano que até aqui... Vamos saber se o ano choveu todos os meses, vamos ver se choveu no mês que entra, entendeu? Aqui choveu todo mês até agora. Isso é inverno que ninguém nunca tenha visto. São as mudanças climáticas. Isso foi em 2009, eu lá em Petrolina. A gente discutiu esse assunto. E o instrutor lá, passou o estudo para nós, que poderia acontecer esses fenômenos aqui na nossa região, assim, bem diferente, como podia parecer seca no sul, e como foi seca no sul, em grande parte agora, viu? Tem uma seca, meia barba por lá. Isso, as mudanças climáticas, que a gente agride a natureza, depois ela responde. Esperando que a mãe natureza não castigue nós dessa vez, e mande só o inverno um bocadinho, porque isso é seco, porque a cinza atrasou. Agora depois ela está boa, está normal, mas no dia que ela bater a cinza, no começo logo não teve, não. E agora essa chuva de novembro, né? Essa chuva de novembro diz que atrapalha, mas não acredito que vai atrapalhar, não. Eu espero que tenha um inverno normal. Agora um pouco tarde. Agora, se o inverno é tarde, ele é curto, viu? Porque se o inverno começar em janeiro, ele pode ir até junho. Mas se ele começar em março, no março também ele só vai até junho, entendeu? E que é o círculo do nosso inverno aqui. E aí a gente está acreditando que nós vamos ter um bom inverno, que se Deus quiser, o inverno não fatura. Porque aqui a chuva foi tão boa, que o nosso açude aqui encheve, viu? Aqui na palma do açude encheve. O açude nosso, o açude bem grande que nós temos aqui, médio, esse açude está faltando 50 centímetros para sangrar. A chuva agora chegou, ficou cheio, cheio. É. E hoje, agora, tem uma chuva aqui para o lado de ouro branco, viu? E ouro branco choveu 230 milímetros nessa chuva que deu agora. Esses sinais todos apareceram. Agora, até se... Há 15 dias atrás, o Chico estava todo como a ponta da galha branca. Eu digo, nem vai aparecer chuva. Aí foi lá, a Juíma também dando sinal que estava pronto para uma chuva. e não veio ela florar. E ainda teve mais. Uma outra planta que ela faz muito isso, se vê muito isso. O Chico florou uma maravilha aqui. Tem um pingo de chuva, viu? Isso são sinais que vai ter uma chuva. A natureza tem uma sabedoria. É uma coisa impressionante. Aí também, aí dos animais. O Tejo começou a passear. Quando a gente sai da toca que começa a passear e namorar, o cara pode escrever que tem uma chuva por ali. E todos os sinais apareciam agora. E não deu outra. A chuva chegou. Porque como as mudanças climáticas podem acontecer de tudo. Do inverno começar agora, de não ter inverno, isso é uma coisa imprevisível. Para você ver, que nem o pessoal lá em São Paulo, eles preveram a chuva hoje, não vêem o que chega amanhã. Preveram quando estiver amanhã, chovam hoje. Agora de manhã, está fazendo frio de tarde, está torando. Quer dizer, é uma coisa impressora de chuva, de granizo, sempre, sempre. Isso são coisas da natureza. Nós não somos acostumados com isso. É só essas agressões que a gente faz que provocam tudo isso. Porque choveu aqui, choveu aqui na Paraíba. No Ceará choveu granizo, né? Teve. E chuva com tempestade, viu? Teve chuva com tempestade violenta. Tanto teve aqui, como teve na Paraíba. No Ceará também teve. Esse inverno que nós estamos nesse ano foi atípico a essas coisas. E eu já tinha dito, vamos tomar cuidado que o inverno é atípico. Chuvas muito altas, chuvas daquelas que roncam, que nos fez medo por aqui, viu? Com vento. Vento que arrancava, aqui chegou, não fiz o meu olhar, arrancava perigo, plantas da natureza. arrancava, jogava pra cima. Quase que não tornou. Seis anos. Seis anos e cego seguiu. E aí começou a melhorar gradativamente, certo? Depois de seis anos, o seto não foi cego, mas foi um ano que não choveu tanto, mas já foi melhorando. Aí cada ano vem melhorando, 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 até que esse ano choveu muito bem. Graças a Deus. Eu estou muito animado porque o Brasil voltou, os Estados Unidos voltou para esse combate. E uma outra coisa que eu também estou achando bom é que o próximo de 2025 será no Brasil e no Amazonas, viu? Aquele encontro no Brasil e no Amazonas. Estão agendando o próximo encontro de mudança de clima será no Brasil em 2025. A cidade é no Brasil. E com certeza, porque diz diz o cientista que a salvação do planeta é a mata-mação. Se não deixar de matar, se deixar ficar desmatando como estão, com certeza nós vamos ter problemas seríssimos. Inclusive, o próprio nossos índios lá estão sofrendo muito com temperatura muito acima do normal, certo? Isso depende muito de dentro. Conservar mais e conservar todos os biomas por se acabar com o matamento e poluir menos. Para você ter uma ideia, Caicó, o que eu fiz eu não tenho o normal da Corinha, tem 46 mil automóveis na cidade com 72 mil habitantes. Isso zero expressão. É carro só jogando fumaça para cima e vai lá para a camada de ozônio. isso aí arrepentam. Portanto, se eu tomaram providências como estão querendo, o momento é esse. Preocupa muito o futuro das fortes nas gerações. Mas, amigo, eu queria dar uma notícia boa. Nós estamos em Caicó com o projeto Aboriza Caicó e nós estamos com um grupo de pessoas voluntárias, doutor Ico, tem duas mulheres muito famosas, uma é até engenheira florestal e outra, Mícia Brito, e mais de professor Brito e mais outros. É um grupo bem grande. Nós estamos tirando o mim da cidade de Caicó e colocando uma planta nativa nossa, da Carentenga. Esse trabalho é fantástico, essas pessoas. e nós estamos já com outros de mudas, em Caicó, o Erne, e que vamos trocar muito. Essa planta nem que está matando as nossas abelhas, é uma planta que tem aqui na frente da minha casa. Isso aqui é ninho. Certo? E nós estamos substituindo por plantas nativas. Algumas pessoas não querem, não pode ser obrigada, mas muita gente quer e a gente está. Esse trabalho é maravilhoso, viu? É porque nós temos a Bíblia aqui em Caicó também agora uma associação de criadores de abelhas sem ferrão, porque tem uma ciência acabada da nossa abelha, jandaíra, e essas abelhas que não têm ferrão. E nós estávamos sofrendo muito com a falta delas porque elas precisam, as plantas precisam delas para fazer aquela transformação, levar o pólo de uma flor para outra para poder as plantas. Tem algumas plantas, por exemplo, nós maracujados, não tiver abelha, pouca coisa ele vai botar. ele não segura a carga, entendeu? E essas abelhas estavam com muita falta da gente. Por quê? Com o cultivo do algodão se combateu muito isso com alguns inseticídios, por exemplo. O veneno andré, um dos mais perigosos que eu conheci até o dia de hoje. Folidol, folissu, e todos esses combatiam as abelhas. A abelha ia na flor do algodão, ela gostava muito que morreu. e isso, essa abelha chegou a ficar extinta por aqui, certo? Essa daqui eu já mostrei a várias pessoas, eu tirei foto e mostrei. Ela, 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 senta na flor, fica por ali um pedaço, mas ela voa. Tem hora que ela demora um pouco, cai embaixo da planta, entendeu? Quando ela voa, ela sai tonta e com certeza nunca me morre. essa planta em caicó, ela tem quase, eu acredito que ela tem mais de 80% da arborização de caicó é ninho, entendeu? Não podia mais acabar essa planta, não podia mais acabar. Agora, tem que combater. O que vale em planta é a biodiversidade, entendeu? Você quando plantar uma qualidade, o material orgânico dela, se for ruim, ela vai acabar tudo. Se o material for bom, precisa ter, balancear essa coisa, entendeu? Tem muita qualidade. Gente, se não tiver muita qualidade de gente, um preguiçoso, um trabalhador, um inteligente, mas não se vive. Tem que ter, isso tem que ter, biodiversidade em todas essas coisas, tem que ter. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!